Música O Carta em Livro veio de uma demanda da Pfizer de fazer uma convenção de vendas em que a gente consiga se trazer um lado social também. Então, numa convenção de vendas em que mais de mil pessoas vêm para o Rio de Janeiro, é importante pensar como que essas mil pessoas vão interagir com a cidade. Música E a gente está promovendo a troca de cartas entre funcionários e jovens da ONG Ruarte e do circo ACAPES. Então, a ONG Ruarte é uma ONG que trabalha com teatro e o circo faz circo promovendo a arte e transformando a vida das pessoas por meio da arte. Música É uma experiência muito bacana porque eu estou conhecendo pessoas que têm um trabalho incrível que tipo, que a gente nem conhecia, assim. É um amigo oculto secreto, sem presente, mas é um amigo oculto secreto. E eu espero que possamos formar uma grande corrente e somar mais e mais amigos. Eu recebi a carta de uma pessoa mais velha, ou seja, ela me inspira a ter uma vida diferente. Essa troca de carta, fazer com que eles raciocinem, fazer com que eles escrevam, é uma coisa muito importante. Eles estão, assim, muito alegres e trocam e conversam como vai ser. Isso é importante porque abre a mente do jovem. Eu recebi a minha, a Donita recebi da minha e respondi a minha, respondi o meu remetente. Espero que ele goste. Estou ansiosa para que chegue amanhã para a gente conhecê-lo. Música É um projeto que, na verdade, quer incentivar a escrita e a leitura. Na Pfizer, a gente tem um dos valores globais da empresa, que é o valor de apoio à comunidade. E o objetivo da área de responsabilidade social é promover a vivência desse valor entre os funcionários. Uma coisa que o Carto Livro tem, que eu acho que é o mais legal de tudo, é criar essa troca de realidades e quebrar essas barreiras que existem hoje em dia em grandes cidades, em grandes centros urbanos. Então, no Carto Livro que a gente está fazendo aqui, por exemplo, o pessoal de Santa Cruz e de Nova Iguaçu, que são duas periferias do Rio de Janeiro, estão indo conhecer o pessoal da Pfizer, que vai estar num grande centro aqui do Rio de Janeiro, para que um troque com o outro. Então, tantos preconceitos da periferia para o centro e do centro para a periferia são muitas vezes quebrados nesse projeto que une as pessoas por meio de uma troca de cartas em que os dois estão ali dando amor pelas cartas e trocando essas experiências. Participar desse projeto, para mim, foi uma grande honra e fazer parte disso, para mim, é um grande prazer. A gente aprende não só a ser uma pessoa melhor, como também a gente aprende muito a realidade do dia a dia de cada um e isso engrandece muito e enobrece muito as pessoas. Conheci, através de cartas, um cara chamado Chiquinho, que está aqui do meu lado. E eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu acho que Deus proporciona na nossa vida momentos maravilhosos. E esse, sem dúvida nenhuma, essa tarde foi um momento que eu não vou esquecer o resto da minha vida. Eu acho que eu fiz um amigo o resto da vida. E o que aconteceu com as cartas com os jovens aqui, quando eles podem abrir o coração de verdade para outras pessoas, a primeira coisa que acontece é que eles mudam a vida de outras pessoas também, com a história deles. Faz algumas pessoas refletirem na vida, refletir que é possível mudar, é possível vencer. Fiquei muito feliz, uma gratidão imensa de poder ter conhecido o Drico, uma pessoa super especial. E eu achei que a troca foi incrível. Eu, quando escrevi a carta, na verdade, quando iniciei no projeto, eu falei, ah, não esperava tanto. Então, assim, realmente, ao ler a carta, assim, abrir a carta, é dar uma emoção e conhecer pessoalmente, foi melhor ainda. Então, só tenho coisas boas para falar dessa experiência. Foi muito bom e muito obrigada. Ah, obrigada. Nossa. Pessoa super inteligente, fala muito bem, tem várias metas, várias coisas, assim, me deu conselhos excelentes. E eu quero seguir, assim, muitos conselhos que ela me deu para a minha vida. Muito obrigado. Para mim, foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Eu fiquei empolgada, ansiosa para encontrar essa minha amiga, essa minha colega, e que, na realidade, eu tenho certeza que vai virar uma grande amiga. Agora eu tenho uma amiga carioca, entendeu? Que é a deusa da beleza, entendeu? E foi o máximo, essa experiência. Acho que me encheu, transborda de sentimento e eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar isso e de me envolver com isso. Eu escolhi a carta da Stephanie, do circo, era o que estava constando na carta. Esse projeto é bacana porque mostra como tem muito talento, muito talento mesmo, às vezes próximo da gente, e a gente não tem o menor conhecimento disso. Acho que coisas como essa tem que sempre ser divulgada, sempre ser levada para todos os lugares possíveis. Tudo que eu quero é queimar, tudo que eu quero é brilhar, tudo que eu quero é expandir minha luz. Eu vou por cima.